Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Ela era melhor. Apresentadora famosa perde a vida em notícia entre Stess e fãs. Apresentadora travava uma luta contra um câncer bastante agressivo no pulmão. Ela estava afastada do programa desde o fim de janeiro deste ano por conta do tratamento. Em maio, ela realizou nove sessões de quimioterapia, mas no dia 31 ela sofreu uma infecção e não resistiu. Além do programa televisivo, a famosa dava aulas específicas e prestava consultorias nas áreas de panificação e confeitaria. A mais recente aparição de dela na TV foi no dia 29 de janeiro ao lado de Regina Volpato, apresentadora do Mulheres, quando ensinou a receita de um bolinho de banana. A culinarista Cecília Fernandes, que participava do programa Mulheres, da TV Gazeta, desde 2006, morreu aos 67 anos, em São Paulo. A informação, divulgada pelo jornal Agora São Paulo, foi confirmada pela emissora. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.